Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é com você, você comigo, mais um vídeo de uma a uma que vocês tanto gostam e um disco que vocês muito pedem há muito tempo aqui no canal e eu venho vendo o que o pessoal tá pedindo, falei, eu tenho que fazer, tô devendo isso pra eles. E antes de prosseguir aquele esquema nosso do canal aqui, não saia do vídeo sem fazer alguma coisa, deixa um like, um comentário, tô aqui do Du, se não gostar deixa um dislike também, mas faça alguma coisa se você quiser e puder. Imagine que está pra sair o mais novo CD de uma das maiores duplas sertanejas da história, dupla essa que é referência e com certeza dita as regras do mercado. Imagine que esse novo trabalho irá surpreender e sem dúvida nenhuma será um dos mais marcantes de todo o projeto da dupla. Mas antes de ser lançado oficialmente, um dos integrantes da dupla morre. Foi isso que aconteceu com o disco Um Sonhador de Leandro e Leonardo de 1998. Foi lançado no início do mês de julho de 1998, mais ou menos umas duas semanas após o enterro do nosso saudoso Leandro. Ele nem chegou a ver toda a repercussão que aquele novo trabalho, produzido mais uma vez pelo querido César Augusto, chegou a causar toda a repercussão que aquele trabalho gerou. Gravou o disco ali de segunda voz, teve música que ele cantou sozinho, participou como sempre da escolha do repertório e tirou uma das fotos mais épicas de capas de disco de Leandro e Leonardo. Mas ele não estava aqui pra saber que esse último disco que ele tinha gravado chegou a ser o segundo mais vendido da história de Leandro e Leonardo, perdendo apenas pro volume 4 de 1990 que tinha a música Pensei em Mim e dentre outros tantos sucessos. Eu já cometi o erro de achar que o disco de 1998 Um Sonhador de Leonardo foi um dos mais vendidos, não só da história deles, como da história da música brasileira, por conta da morte do Leandro. Claro que isso pode ter afetado sim, isso pode ter aumentado de certa forma as vendas daquele disco, mas atribuir apenas a isso o sucesso de vendas desse novo CD seria uma covardia, seria desmerecer o impecável trabalho que está contido nesse disco. O disco tem de músicas românticas animadas, bem como algumas passagens ali pela música country, com a temática de rodeios também. Por exemplo, Dia de Rodeio e Paixão de Rodeio são duas músicas country que tem até a mesma temática. Era uma grande marca da dupla, né, gravar alguma coisa mais country, uma música falando de rodeio, desde quando eles gravaram lá, festa de rodeio, ficou muito marcado na carreira deles. Na minha opinião, nesse disco de 98, entre essas duas músicas falando de rodeio, a Dia de Rodeio é mais famosa, bem mais conhecida pela massa. Até quem nem é fã de sertanejo, gente que nem curte Santana e Leonardo, conhece essa música, penso eu. Já a Paixão de Rodeio, penso eu também, que ela ficou ligeiramente famosa entre os fãs da dupla, quem acompanha mais Lado B de disco. Porém, a identificação nostálgica mesmo que a gente sente ouvindo hoje esse disco é com Dia de Rodeio. Apesar da Paixão de Rodeio ter uma curiosidade interessante na composição. Ela é do Alexandre Pires, do Luiz Cláudio e do Regis Danese. O disco traz sim aquela sensação de preocupação em acompanhar o mercado, acompanhar a evolução musical de um cenário comum todo, mas também traz algumas músicas que já são a cara de Leandro Leonardo, desde ali mais ou menos o início dos anos 90, aquele tipo de música que você ouve e fala, não, isso aqui é o Leandro Leonardo. Não, essa música é a cara de Leandro Leonardo. Como, por exemplo, Tô Dando Fora, Amor Dividido e Vou Onde Você Estiver. Isso não significa algo negativo, até porque Amor Dividido é uma puta música, sem dúvida nenhuma. Você diz que sou seu homem e é só vinha de mais ninguém. Eu gosto da Tô Dando Fora porque ela dá um toque, assim, a música é romântica, só que ela também é meio pop. Apesar que no refrão ela toma uma pegada mais comum, a introdução dela, o arranjo dela, volta de novo pra outra levada mais pop. Ninguém perde o que não tem, um amor valeu louco. E a guitarra usada nas introduções fazem essa música ser uma arte à parte. A forma com que o Leonardo interpreta essa música, ouvindo o CD atualmente, viaja de forma muito saudosa pra um tempo bom que não volta mais. Com o voo Onde Você Estiver, acontece o seguinte, ela traz na introdução, nos arranjos, a famosa guitarra dobrada, né, usada muito ali por Christian Ralf, acho que até foi um dos primeiros, se não a primeira dupla a usar a guitarra dobrada, João Paulo Daniel, Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, os próprios, e mais um monte de sertanejo que usou desse tipo de arranjo. É uma música simples, se tratando de letra e tema, na minha opinião, porém, na melodia é que ela ganha o jogo, muito marcante. Vou Onde Você Estiver Citamos a Toda Não Fora como uma música pop ali misturada com o sertanejo no disco, mas a gente poderia incluir também a Não Entrego. A levada dessa música no início ali, também na introdução, nos arranjos, seria muito usado mais pra frente ali no sertanejo, alguns anos depois. No decorrer da música, a melodia se torna um pouco mais lenta, mais tranquila, em relação à pegada dela na introdução. Mas esse me parece ser o charme da canção. Como comentário à parte, no finalzinho da música, né, quando tá acabando, fica repetindo ali o título da canção, Acho uma coisa muito legal, acho que dá um toque bem especial à música. Uma música que me surpreende é a presença de Kumad e Kumpad, que eles regravaram num grupo conhecido como Swing Brasil. A verdade é que essa música ficou tão famosa, mas tão famosa, que eu não creio existir um brasileiro, que tem aí mais de, vamos lá, 12 anos de idade, que não tenha ouvido sequer alguma parte da letra, alguma parte dessa música, ou pelo menos o marcante arranjo. Apesar da dupla ter gravado coisas mais pra frente, assim, né, mais pra frente que eu falo, assim, um pouco mais salientes, como por exemplo na música Mesh Mesh, onde fala A meia-noite nada é proibido, mulher casada troca de marido. Eu sinto na Kumad e Kumpad uma certa flexibilidade por parte do Leandro, que era a figura decisiva na montagem e na escolha do repertório. Por outro lado, a música por ser mais alegre, mais agitada e bobagenta em certo ponto, é a cara do Leonardo. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no pão... Eu gosto da Tô Querendo Você porque ela é uma das músicas que me passa a sensação de atualidade no disco. Atualidade que eu falo pra época, né, que tava acompanhando ali a atualidade, apesar de quatro anos antes ter sido gravada por José Augusto. E eu digo isso porque ela é uma música romântica, porém com uns beats a mais ali, sabe? Ela é um pouco mais acelerada, mais acelerada que o comum pra aquela época. Quantas loucuras eu fiz sem pensar... Precisava de uma música desse naipe no disco, porque apesar do estilo do Leonardo ser bem aquele negócio de música romântica, aquela pegada sentida, bem dengoso... Eles também precisavam estar com o pé ali na atualidade do momento. Eu sinto saudade dos bons boleros que entravam em repertórios sertanejos daquela época ali pra trás, até um pouco mais pra frente mesmo. Machucando o Coração é uma dessas. Eu adoro a segunda voz do Leandro nessa música, porque a melodia é muito desenhada, pra ele fazer com maestria aquilo que ele sabia de melhor fazer, que era do etá. Falando o Leandro, seria um crime eu não mencionar aqui Amor de Novela, eu não falar da música Amor de Novela, porque ela é interpretada por ele como ele sendo a voz principal. Eu quero mais... Essa música com certeza é responsável por muitas pessoas serem apaixonadas na voz solo do Leandro. E eu acho que de forma inconsciente, Essa música Amor de Novela, interpretada pelo Leandro, foi um certo presente pra nós fãs da dupla, porque a gente não ouviria mais o Leandro cantando pra nós. Nosso corpo todo arrepiado Essa música fala muito por si só do conteúdo, da temática, da levada que o Leandro gostava mais. O conjunto da música passa uma sensação de romantismo, de amor misturado com um toque de sensualidade. Gostosa demais A pegada da música me lembra muito aqueles grandes sucessos românticos dos anos 80, ou seja, incrível. Muito famosa com Fafá de Belém, a música Abandonada ganhou a versão Abandonado com o Leandro e Leonardo. Me chamou muita atenção a rasgada de voz que o Leonardo faz no refrão Abandonado, abandonado por você Difere muito daquilo que ele vinha fazendo, que era aquela coisa mais doce, mais dengosa, mais chorosa e tal. E quando ele rasga aqui, eu acho sensacional. O interessante é que eu acho que na escolha do repertório, quando falaram assim, vamos pôr o Abandonado no repertório aqui, eles pensaram que tinha grande chance, grande chance dessa música por ser muito poderosa, ser um grande sucesso daquele álbum. E não só porque a música era muito poderosa, mas também porque era Leandro Leonardo, né irmãos? Eu adoro o iniciozinho do arranjo de copo de vinho. Bem como o seu poderosíssimo refrão. Um copo de vinho pra comemorar. Essa música muito marcante poderia facilmente ter sido a música do CD. Uma genialidade imbatível de César Augusto e uma genialidade lendária nos arranjos e melodia do grande Pisca. Saudoso Pisca. Sabe uma coisa? Eu tenho a minha protegida desse disco. Aquela música que eu acho gostosinha, uma levada leve, batida envolvente, melodia marcante. Ela se chama Solidão por Perto. É incrível a minha reação quando ela é tocada. Meu bem, meu bem, meu bem. Eu sou apaixonado nessa música, de verdade. Sabe aquela música que a gente tem vontade de guardar num potinho assim? Não tem jeito de guardar a música num potinho não. Me chama muita atenção o disco começar com a música Deu Medo. Pode o mundo acabar. Acho que é porque eu fico olhando hoje, né, com os olhos da atualidade, pelo fato de começar com uma música lenta logo na faixa 1 do disco. Mas aí eu lembro que na maioria das vezes, nessa época, as músicas não eram tocadas. Elas eram apreciadas. E acredito que as pessoas sentiam prazer em ouvir um novo disco do Leonardo Leonardo, ouvir desde o iniciozinho sem pular nenhuma faixa. E ouvir o Leonardo da maneira que eles mais gostavam. Românticos. Essa música marcou muito a minha infância. E toda vez que eu escuto ela, eu lembro eu do lado do mini system que tinha lá na casa dos meus pais lá, e eu botava o CD lá e ficava ouvindo. Pode o mundo acabar. Pode o tempo parar. E se tratando de música romântica, ela com certeza é a grande paulada desse disco. Tudo acontecer. Além de ter um... Essa música tem um quê, assim, de música chique, que eu não sei explicar o porquê. E assim como o disco é fechado, com a música que ele é fechado, eu queria fechar essa análise do meu vídeo também, que é Um Sonhador. E onde o vento me levar. A música que dá nome ao disco não é nem boa e nem ótima. Ela é só uma lenda da música sertaneja. Se alguém contar a história do sertanejo um dia e pular a parte que cita um sonhador, essa pessoa não estará sendo honesta consigo mesmo. César Augusto e Pisca foram mais uma vez muito felizes na criação dessa grande obra. Com a levada muito gostosinha do Caltrin. A parte triste dessa música, a parte triste disso tudo, é que quando começa o arranjo dessa música, quando essa música começa, eu sinto como se ela fosse o toque da marcha fúnebre do Leandro. Se a música toca e eu fecho os olhos, eu posso visualizar tranquilamente todo aquele percurso rumo ao cemitério que foi televisionado naquele fatídico dia pro Brasil todo. Essa música começa com a frase que seria, na minha opinião, nos próximos dias, ele ia até resolver o que seria feito com a carreira do Leonardo. A incógnita do Leonardo. Eu não sei pra onde vou, pode até não dar em nada. Felizmente, deu em algo. Leonardo seguiu bem, sendo até hoje um dos maiores artistas não sertanejo. Bem como do cenário musical brasileiro, como um todo. Após esse disco, nunca mais teríamos juntos Leandro e Leonardo. Mas podemos considerar que eles fecharam com chave de ouro esse projeto que foi a dupla. Eles eram febre do sertanejo, produzidos pelo maior do cenário todo, chamado César Augusto. Faziam parte do maior projeto sertanejo que já existiu, chamado Amigos. E eram, sem sombra de dúvidas, amados pelos brasileiros. Fincando pra sempre o nome deles na história da música sertaneja. Eu acho um dos mais marcantes discos sertanejos. E tenho um carinho enorme pelo disco Um Sonhador, de 98, de Leandro e Leonardo. E agora, eu quero saber a sua opinião sobre esse disco. Qual a sua música preferida? Qual que você menos gosta? A que eu mais gosto, eu já falei, né? Solidão por perto. Deixa um like, um comentário. Deixa a sua opinião. Se não gostou, deixa o dislike. Mas faça alguma coisa antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.